E aí Ele é meu bem E aí E aí Liga a outra Com força Com força Quase pega Ele dá uma aceleradona Não pode acelerar mais não E aí Devagar Devagar E aí E aí Devagar Eu dou a catovela E aí Nossa Devagar Devagar Vai cancelar A freia, a caçera, a caçera!